Volkswagen Gol 2018, passa a ser opção de entrada da marca. Ganha equipamentos de série, mas perde versões. Depois do impasse da Volkswagen, se iria manter a linha do Gol. Após o lançamento do novo Polo, chegam as concessionárias à linha 2018, que somente será produzido em Taubaté, São Paulo. Pois a linha de produção de São Bernardo do modelo foi redirecionada para o novo Polo e Virtus. Acompanhe o nosso vídeo para ver as novidades e mudanças do Gol. Com a nova estratégia de posicionar o ANP, como o Hatchback Premium, o Gol 2018 ocupará o papel de carro de entrada. Agora, o Hatchback Premium será vendido a partir de R$ 42.230, podendo chegar a R$ 53.030, na versão mais completa. E o ANP, pode custar até R$ 57.100. A principal mudança do Gol 2018 é a redução de versões. Agora somente disponíveis nas versões Trendline. Comfortline, Nitratk. O modelo Trendline 1.0. Com duas portas. Deixa de ser oferecido ao público. Produzido apenas para pessoas jurídicas e agora chamado de Gol City. O Trendline começa a ser vendida por R$ 42.230. Equipado com o motor 1.0. E a 211. De 3 cilindros. Rende 82 cavalos e 10,4 KGF de torque. Em conjunto com o câmbio manual de 5 marchas. Quem quiser um motor mais potente pode optar pelo Trendline. 1.6. Que gera 104 cavalos de 15,6 KGF de torque. Por R$ 47.740. O modelo Aventureiro Gol Trapk. Segue na linha. Com o mesmo motor 1.0 e mesma frente da Saveiro. Com preços que partem de R$ 44.540. A topo de linha agora fica com a Comfortline 1.6. Vendida por R$ 49.630. E por R$ 53.030. Quando equipado com o câmbio automático convencional. Novidade da linha. Pois. O Gol e Voyage. Passarão a contar com o câmbio automático convencional. Com conversor de torque. Trata-se do mesmo câmbio Aisin de 6 marchas. Com função Tiptronic. Que hoje é usado pelo Jetta. Golf. E ao dia 3. E que também estará no novo Polio 1.0 TSI. O modelo passa a contar com mais equipamentos. Como o sensor de chuva. Qual será o futuro do Gol? A Vox irá manter a linha do Gol. Reduzindo versões e a linha de produção. Comentem no vídeo suas opiniões. Pois este ano a Vox. Exportou mais unidades do Gol. Do que conseguiu vender no Brasil. Foram 55.295 unidades. Entre janeiro e setembro. E exportou 60.801 unidades. Aguardamos seus comentários. E muito obrigado pela sua visita. Se inscrevam no canal. Se gostar. Dê um like. Comentem. E fiquem por dentro das novidades automotivas.